Nesse vídeo eu vou te mostrar como é o meu processo criativo antes de gravar um vídeo. Então tudo que eu faço antes, durante e depois de gravar um vídeo. Claro que se você é novo aqui no canal e quer receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui embaixo clicando em inscrever-se, deixa um like aí pra eu saber que você gostou e agora bora lá pro vídeo. A primeira coisa que eu faço antes de gravar os meus vídeos é conferir a qualidade lá nas configurações de câmera do meu celular e também com um lencinho, um paninho, limpar a lente da câmera pra que assim eu possa extrair a melhor qualidade possível da câmera do meu celular. Nesse vídeo que eu vou gravar é um vídeo de ceninhas, nesse caso aí eu posicionei a ring light ali perto da penteadeira e eu vou gravar um vídeo colocando os pincéis dentro da minha necessaire, como se eu estivesse arrumando ali a minha necessaire com os meus pincéis de maquiagem e arrumando ali a penteadeira. Pra todas as cenas que eu vou aparecer, eu gosto de estar arrumada, apresentável, então eu começo fazendo uma maquiagem básica ou até mesmo uma maquiagem mais elaborada, tudo vai depender do contexto do vídeo. Depois o que eu faço é olhar o roteiro do vídeo, porque eu vou ter mais ou menos uma ideia de qual look eu devo escolher, se eu vou precisar escolher mais de um look, então esse roteiro aí eu fiz no Notion e esse template de roteiros todos os meus alunos recebem de bônus no meu curso e o link vai estar aqui na descrição. Tchau! O que eu gosto de fazer é sempre gravar em cenários diferentes, ou escolher uma estética pra aquele vídeo. Como no meu caso eu estou numa estética mais clean, mais puxado pro cinza, pro branco e pro preto, eu opto por usar esses elementos, seja no fundo, na parede, no tecido, na cor da roupa também, isso é muito importante. Bem sempre um vídeo vai ficar bom de primeira, então eu sempre prefiro gravar mais de um take e ter várias opções na hora de editar do que gravar de primeira e na hora de editar eu ver que o vídeo não ficou bom e depois eu tenho que regravar todo o vídeo por causa que não deu certo. Então é sempre bom gravar mais vezes, pelo menos até 5 vídeos do mesmo take, nem que for curtinho de 5 segundos no máximo, porque aí você tem mais segurança na hora de editar o seu vídeo. Eu também gosto de estar sempre variando nos ângulos e nos planos de câmera, pro meu vídeo não ficar monótono, não ficar uma coisa só. Eu gosto de colocar movimento no meu vídeo, então eu vou variando os ângulos e planos. e isso eu ensino melhor dentro do meu curso de uma forma bem detalhada e dou exemplos de como fazer. E depois que eu termino de gravar os vídeos, hoje eu vou para o aplicativo de edição, eu uso dois aplicativos, o CapCut ou o VN. Também coloco filtro de cor para definir uma identidade visual no meu perfil, você pode olhar os meus vídeos lá do Instagram. E todos os meus alunos também recebem esses filtros que eu uso nos meus vídeos de bônus. Então você pode editar ali, escolher um filtro e editar os seus vídeos sempre com aquele mesmo filtro para manter uma identidade visual no seu perfil. Se você quer começar 2024 criando vídeos de forma simples e descomplicada, usando apenas o seu celular, eu tenho uma novidade para você, que agora eu tenho o meu próprio curso de gravação e edição de vídeos verticais. Se chama Creator na Tela Vertical. Então se você quer aprender tudo, você precisa fazer parte dessa turma do meu curso, porque eu te ensino tudo, desde o básico ao avançado, para você criar vídeos curtos, verticais para a internet. Você não precisa ser experto em nada, você não precisa saber nada sobre gravação e edição de vídeos. Tudo, tudo que você imaginar, eu vou te ensinar. Mesmo você sendo um total iniciante, você vai aprender. Então se você quer fazer parte, é só clicar aqui embaixo, está no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e garantir sua vaga no curso. Lembrando que temos suporte e comunidade também para você trocar experiência com outros alunos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!